Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui hoje para tratar de petição inicial do processo do trabalho, tá? Aí com essas novas alterações promovidas aí pela lei 13.467.2017, para que nós aí possamos nos atentar e saber exatamente o que que mudou para realmente podermos aí lograr êxito nas nossas aprovações, tá bom? Então vamos diretamente aí para o artigo 840 da CLT, que na verdade assim ele não traz aí grandes alterações em seu parágrafo primeiro, porque em verdade, né, é algum jogo de palavra mesmo, mas no seu objeto principal realmente não tem grandes alterações, tá? Ele muda ali a questão de junta, né, para juízo, porque agora o que nós temos aí é designação do juízo, né, ao invés de junta, tá? Então, mas não tem assim grandes alterações, tá? É tudo muito mais de nomenclatura mesmo do que propriamente no sentido de alterar procedimentos, tá? Então, nós temos isso, essa alteração, inclusive a questão da junta, como vocês bem sabem, nós já deixamos de ter juntas aí desde o advento da emenda 24 de 99, né, não se denominam então mais juntas e sim varas do trabalho, né, nas quais o juiz é o responsável pelo exercício da jurisdição, né, então não há mais que se falar na existência de junta porque a junta estava aí interligada ou correlacionada justamente aí a representação classista que havia até então, tá? Então, hoje nós tratamos de vara do trabalho, que agora ficou claro aí na letra da lei, ok? Agora, nós temos também que o pedido, né, tem que ser certo e determinado, o que também não é novidade, isso já era aplicado aí conforme o CPC, inclusive, subsidiariamente, a gente sabe da possibilidade da aplicação, né, então a gente já tinha aí essa possibilidade ou essa determinação de que o pedido realmente fosse aí apresentado de forma certa e determinada, né, até porque nós temos aí o princípio da distrição, que o juiz realmente tem que estar adstrito aquilo que for pedido, que for objeto do pedido, né, para que não haja nenhum julgamento aí intra, ultra ou extra, apetita, tá? Então, pra gente evitar esses julgamentos infra e ultra, extra, a gente tem que realmente se ater aí ao que a lei dispõe aí que agora apresenta a determinação, né, ou seja, o pedido tem que ser certo e determinado, tá, pessoal? Então, é isso que nós temos atualmente aí no nosso ordenamento, aí na nossa CLT. Tá claro que nós temos aí sempre algumas exceções quanto a esta questão de ser certo e determinado, porque, de acordo, inclusive, com o artigo 322, parágrafo 1º do CPC, o juiz pode, de ofício, inclusive, aí conceder multa por descumprimento, eventualmente aí de alguma obrigação, né, por exemplo, tá? Então, eu não necessariamente tenho que pedir aplicação de uma multa. Se o juiz verificar no caso concreto que existiu ali uma violação de algum direito, né, ele vai poder de ofício aplicar. Então, isso o próprio CPC continua regulando e continua possibilitando com que o juiz atue dessa forma, ou seja, de ofício, tá? A partir aí, então, do artigo 322, parágrafo 1º do CPC, tá? Então, é, de certa forma, implícito, tá? Porque o pedido, via de regra, ele vai contemplar essa possibilidade, né, dessa aplicação. Então, o juiz se serve desse expediente para poder, enfim, aí poder aplicar essa multa, tá? Nessa situação toda, até mais do que o pedido certo e determinado, nós temos que a maior alteração, de fato, ela acaba ocorrendo até mesmo no próprio CPC, que já é de 2015, todavia, ele traz aí essa possibilidade, por exemplo, no artigo 322, parágrafo 2º, né, que o juiz, ele tem que interpretar aquele pedido, aquela causa, aquele processo, de acordo com o conjunto, né? Então, ele não pode ignorar, por exemplo, se a parte deixar de falar expressamente em custas, em juros, em correção monetária, em sucumbência, deixar de condenar a parte ao pagamento das obrigações, porque decorre, ou seja, é decorrência lógica do fato, daquela condenação, daquela situação. Então, o artigo 322, ele acaba dando ensejo a essa possibilidade de que o juiz possa, então, julgar de acordo com todo o conjunto da postulação. Então, isso é bem importante, tá? Não vamos confundir essas possibilidades com aquelas outras situações em que a parte realmente está obrigada a falar aquilo que ela pretende obter, tá? Ou seja, eu quero hora extra, né, eu quero indenização por dano material, né, enfim, todas essas situações, né, que nós nos debatemos aí diariamente, encontramos, enfrentamos aí nas reclamatórias trabalhistas decorrentes de problemas vivenciados pelas partes aí, ou seja, seja reclamante, seja reclamado no processo. Então, não vamos confundir essas situações que realmente dependem de um relato da parte postulante com essas outras que decorrem aí do conjunto, né, que é aí a própria situação, né, o próprio processo, ok? Então, essas situações aí que seria aí a maior novidade do CPC é justamente esse 322 que possibilita aí com que esse magistrado que vai analisar, que vai julgar esse processo, possa, de fato, aí, deferir pedidos que estão aí constando ou que realmente decorrem aí da lógica processual, tá? Então, como regra, esse pedido tem que ser certo, né, e determinado, tá? Além disso, e eu acho que isso agora é uma grande novidade pra nós, os valores têm que constar expressamente. Cada pedido tem que ter o seu valor correspondente. Isso é uma grande substancial alteração da legislação. Antes, nós tínhamos já, isso era já normal, era corrente no rito sumaríssimo, os pedidos eles tinham que vir acompanhados ali do seu valor correspondente, o que não acontecia, por exemplo, no rito ordinário. Atualmente, nós temos agora que nos adequar a essa nova roupagem da legislação e temos que apresentar aí este pedido com o seu valor, tá? Então, é, todavia, claro, o juiz poderá, né, nesse seu juízo de valor acerca de todos os elementos do processo, conceder aquilo que eventualmente se encontre implícito, tá ok? Outras situações e exceções também, é, quanto a este fato aí, que são exceções ao pedido certo e determinado, são aquelas constantes no artigo 324 do CPC, que é quando, é, eventualmente, não, é, não, o juiz aí pode admitir o pedido genérico, que é o caso de ações universais, quando não for possível determinar desde logo a consequência do ato ou do fato, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu, ou seja, sempre falo isso pra vocês, né, sempre temos regras, mas também temos inúmeras exceções, e essa é uma delas, né, então, nesse caso, realmente, se houver aqui uma dessas hipóteses aqui, é, contempladas pelo artigo 324 do CPC, o juiz simplesmente vai ter que entender que eu não poderia atribuir um valor àquele pedido, porque, realmente, por um desses motivos aqui, e, constantes aqui nestes incisos, não foi possível determinar o seu respectivo valor, tá, então, neste caso, cairia na exceção, e não haveria, então, aí, que se falar na necessidade de determinação do valor correspondente ao pedido, tá, mas, vejam que são situações específicas mesmo, né, e a gente não pode confundir, aí, com aquelas outras situações que, realmente, nos permitem, é, ter este valor já de antemão, aqui é possível, sim, a realização de um cálculo que me, é, é, que me faça chegar a um valor, é, que eu possa apresentar ao juiz, então, como sendo o devido, tá, então, é, nós temos, agora, que observar, necessariamente, este ponto, que pode ser muito cobrado daqui pra frente, tá, porque, né, inclusive, existem implicações decorrentes dessa inobservância, pautadas na possibilidade de que haja, então, aí, o arquivamento, é, julgado, então, a ação, sem resolução de mérito, tá, esse processo, então, vai acabar sendo extinto, justamente, porque eu não tenho o valor correspondente ao pedido. Claro que, é, o melhor entendimento que se tem, atualmente, é que, apesar de o artigo 840, parágrafo 3º, permitir essa extinção sem julgamento de mérito, é, há que se conceber a possibilidade prévia de que a parte possa emendar, ou seja, que ela seja intimada pra proceder, então, essa emenda pra sanar esses vícios, porque isso não contribuiria, via de regra, com, é, aqueles princípios que, é, norteiam a justiça do trabalho, né, quais sejam, aí, celeridade, instrumentalidade, então, nós temos que, é, possibilitar, esse, inclusive, o melhor entendimento, é, que a parte possa, então, corrigir estes, estes vícios, né, pra prosseguir, então, uma vez corrigidos, aí, prosseguir com o processo. Inclusive, é o que consta, em esculpido, aí, na súmula 263 do TST, né, que possibilita, aí, a, no caso, a parte corrigir aquele problema eventualmente constante em sua petição inicial, no que diz respeito, especificamente, aí, o valor destes pedidos, tá? Entendo, também, que, neste ponto, tanto a parte pode emendar, quanto ela pode, também, aditar. Só que, no mesmo passo, entendo que ela pode, sim, proceder a esta emenda ou este aditamento, também, temos que separar, bem, aqui, estes conceitos, porque a emenda é quando existe um vício, o aditamento, quando a parte quer acrescer um novo pedido, ou, enfim, quer reestruturar, ali, a sua tese, né, de alguma maneira, é, que ela tem um prazo pra fazer isso, que ela não pode, simplesmente, a qualquer momento do processo, emendar, né, não pode haver essa determinação a qualquer tempo, ou ela proceder ao aditamento a qualquer tempo. Ela tem que, sim, se valer, aí, de um momento processual adequado, que, no meu sentido, no sentido, aí, da grande maioria, seria, até o momento do recebimento da defesa, tá? Até porque, né, pra haver uma lealdade processual, né, pra que a parte contrária possa, aí, ter o acesso a esse, a essa emenda, né, que vai, aí, exemplificativamente contemplar o valor que faltava, ou, se for um aditamento, os demais pedidos, enfim, a nova reestruturação daquilo que foi dito no processo, para que ela possa, de igual forma, apresentar a sua defesa em observância a estes novos pontos e não tenha nenhum prejuízo ao final do processo. Então, isso vai ter que ser observado, né, eu penso que, claro, há agora essa disposição que trata da possibilidade de extinguir sem que, num caso em que não haja o valor, né, estabelecido ali, apontado, no entanto, penso que há a possibilidade de que essa parte seja instada aí, a ser reclamante, a poder, aí, apontar os valores corretos, tá? Na sua petição inicial, pra evitar, aí, o atravancamento, que é isso que menos se quer, inclusive, esse foi um dos principais objetivos da reforma, muito se fala sobre isso, né, mas, é, creio que talvez não tanto quanto deveria, no ponto que é o mais importante, inclusive, pra aqueles que postulam pra um direito que realmente, é, seja um direito, não seja, ali, talvez, uma tentativa, né, algo que, talvez, não existe e tudo mais. Mas, hoje, existe um critério muito maior pra se perseguir isso, né, então, acho que nunca se tocou muito nesse ponto, mas, é, justamente, a questão da celeridade, da instrumentalidade, né, que a gente procura tanto com a, na justiça laboral, né, como um todo, porque é a justiça que, ela vem, é, pra satisfazer anseios daquele que é, via de regra, o hipossuficiente. Agora, diante desse novo cenário, desse novo panorama, né, nós temos que pensar, claro, que essa alteração, ela pode, aí, trazer, aí, um certo esvaziamento, nesse primeiro momento, aí, de ações. Por outro lado, propicia, aí, o julgamento daquelas que estavam, aí, acumuladas, e que não se dava a vazão, é, no tempo necessário, justamente, aí, pelo ingresso excessivo, aí, de inúmeros pleitos que, é, normalmente, viravam, é, em acordos pífios, aí, é, pra que não se perdesse, é, tudo que, que se queria obter com aquela demanda, né, então, é, nós temos sempre que ter em mente, é, essa situação que é muito importante, aí, pra nós, né, que é a questão da celeridade, da instrumentalidade, tá, pessoal? Então, vamos sempre nos prender, aí, a essa situação, tá? E, lembrando, né, que essa, essa correção, com essa emenda, ela deverá ser apontada, que, conforme, é, dito na súmula 263, o que for, é, o que estiver, por exemplo, em descompasso com aquilo que deveria estar, deve ser, necessariamente, apontado. Eu não posso ser compelido, obrigado a ajustar alguma coisa, que eu não sei, exatamente, qual é, tá? Então, é, isso é, é, muito importante, se for valor de causa, então, ajuste o valor da causa, aponte corretamente qual é o valor que pretende, tá? Então, isso tem que ficar expresso, aí, nessa decisão, tá? De acordo, aí, com a súmula 263 do TST. Então, vamos, aí, sempre, sempre nos, nos atentar. E, claro, sendo corrigido, dá sequência ao processo, né, é, como deveria ser, e não sendo, claro, daí, não há outra solução, se não, realmente, é o arquivamento do processo, aí, sem, sem resolução de mérito, tá? Então, aqui, até como havia dito, aí, aos senhores, existe, aí, também, a possibilidade de aditar, né, se eu, reclamante, percebi que ficou alguma coisa de fora, que eu não relatei ao meu advogado, depois, poxa vida, eu deveria ter falado, lá, que eu tive um dano moral, um assédio moral, acabei esquecendo, ou fiquei com vergonha, mas agora repensei, vou lá falar com ele, acho que é importante considerar, hoje, muito falar do dano existencial, também, né, então, até, de repente, ele pensou, viu com um amigo, já entrou com uma ação, já tem amigos que possuem ação contra aquela empresa e suportaram um dano parecido, ele, poxa vida, mas eu não falei sobre isso com o meu advogado. Então, ele vai até o escritório do advogado dele e fala, poxa, doutor, eu preciso que você coloque aí na petição que eu fui lesado na minha honra, na minha moral, que aconteceu isso, aquilo, aquilo outro dentro da empresa e tal, e daí o advogado vai falar pra ele, olha, eu já ajuizei tua ação, né, eu já ajuizei o juiz ainda, porque, como vocês sabem, né, ajuiza-se a ação, na justiça do, perante a justiça do trabalho, quem faz todos os atos iniciais ali é a secretaria, então, é a secretaria que vai receber, vai, vai, vai despachar a notificação, então, o juiz, via de regra, nesse primeiro momento, ele não tem, ali, acesso a esses autos, que até é altamente questionável, porque é até difícil pra gente, nesse caso, porque o juiz, ele vai ter acesso aos autos somente no dia da audiência, o que acaba até complicando um pouquinho as coisas, né, porque daí a parte recebe aquela notificação, não foi nem o juiz que despachou, e ela já vai perceber ali que tem alguma, alguma ou outra questão, né, ou a própria secretaria vai verificar, e talvez até não, ou não vai verificar da forma correta, né, e ela, às vezes, não vai nem ter seu tempo de fazer aí a emenda, ou, enfim, aquilo que deve ser necessário, vai chegar na hora da audiência, já vai ter sido apresentada a defesa, e talvez não seja dada a oportunidade pra ela de fazer essa emenda, então é bem complicada essa situação, inclusive, sabe, porque se você já tem uma defesa apresentada ali no processo, pode ser que haja um problema, se eu precisar emendar, se o juiz perceber que não tem pedido, né, ou se passou batido pela secretaria, porque daí a defesa já tá apresentada, aí vai arquivar, então, você veja, a situação acaba indo contra, até mesmo esses princípios de celeridade e instrumentalidade, se a gente for parar pra pensar realmente, né, que eu tenho que ir pra audiência, pra poder ter aí, fazer com que o juiz, o magistrado tenha acesso aos autos, isso pode se tornar aí, realmente, uma faca de dois gumes pra mim, tá, mas, por outro lado, né, claro que a gente tem as inúmeras outras vantagens também, mas, de qualquer maneira, a gente tem que focar aqui na questão da possibilidade de editar e emendar, então, que fique valendo aqui pra vocês, que eu tenho sim a possibilidade, né, de fazer essa emenda, de repente ser aí intimado pra fazer, até que haja aí essa apresentação, ou esse recebimento dessa defesa, tá, porque também, ou de qualquer maneira, também, ainda que haja aí alguma coisa diferente, deve ser, então, propiciada a parte réu, a parte reclamada, também o prazo de cinco dias pra que ela possa aí deduzir aí as suas pretensões, ou mesmo aí as suas defesas, né, então, ela também vai ter que ter um prazo, não vai poder ser, não vai ter, aquela audiência que havia sido designada não vai poder acontecer, né, vai ter que ser cancelada, para que essa parte reclamada possa, então, produzir a sua defesa em observância, aquilo que foi feito, aquela emenda que já foi efetivamente realizada, tá, então, é isso que nós vamos ter que ver, tá, outra coisa importante é que nós não podemos confundir aí a emenda, como eu já disse, com o aditamento, né, não podemos imaginar que é a mesma coisa, que não estamos tratando a mesma coisa, a emenda é quando há uma determinação judicial para que eu corrija um erro, corrija um vício, né, um engano ali, que eu acabei cometendo, ou uma omissão, como é o caso de valor, já o aditamento, eu realmente vou me manifestar por conta aí de algo que eu deixei para trás, talvez, né, esqueci, enfim, esqueci de falar para o advogado, lembrei depois, tá, então, vamos separar bem essas situações, tá. Como existe a possibilidade de entrar tanto de forma escrita, né, existe também a possibilidade de entrar de forma verbal, né, isso, inclusive, não foi alterado, continua da mesma forma, ou seja, a parte reclamante pode se dirigir aí à justiça do trabalho, perante a secretaria, ir lá e relatar todas as situações que a motivaram a ingressar com aquela reclamatória trabalhista, tá, então ela se dirige até lá, fala com o escrivão, com, com, enfim, com o secretário daquela, daquela vara, né, e faz, fala exatamente tudo que ela, que ela precisa falar. Claro que ela vai precisar, isso vai ser reduzido a termo, né, mas ela vai, ela vai sair, ela vai no primeiro momento até lá e ela vai ser intimada para voltar em cinco dias para que essa reclamatória seja reduzida efetivamente a termo, tá, e ela vai ter que voltar, então, esse é o procedimento e isso não mudou, permanece exatamente igual, ou seja, então, ela vai ter que ir lá, ela vai relatar todos os fatos, depois ela vai ser intimada para ela voltar em cinco dias para reduzir a termo, para que depois o processo tome seu rumo, enfim, prossiga como deve ser, tá. Então, também neste aspecto, nós entendemos aqui que o juiz postulante permanece tal qual era antes, né, a possibilidade de que a parte se dirija e realmente a juiz aí a sua reclamatória aí da forma como já vinha procedendo até então, tá. Continuamos aí com o procedimento, tá, pessoal. Então, sempre vamos aí nos atentar aí a essas disposições legais porque as alterações, elas foram numerosas, acho que nós temos muitas coisas ainda para ver, tá, mas no que diz respeito à petição inicial, nós temos que observar justamente esses artigos aí que conversamos, tá. Retornaremos aí nas próximas aulas para dar sequência aí a recursos e, enfim, todas as questões afetas aí o nosso direito processual do trabalho. Por enquanto, desejo a vocês bons estudos e, como sempre, ficam meus contatos aí para o caso de haver alguma necessidade de dúvidas, para retirar dúvidas, enfim, para aquilo que for cabível aí para as nossas aulas, ok? Muito obrigada e vamos que vamos aí nas nossas aulas, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.